O SBT Rio Manhã já está de volta agora às 7 horas e 6 minutos. Nesse domingo, o evento teste de ciclismo para os Jogos Olímpicos do Rio contou com mais de 400 policiais. Mesmo assim, uma equipe contratada pela Prefeitura para filmar a competição foi assaltada. O Rafael Paiva mostra isso pra gente. O assalto aconteceu na região da cidade que vai receber a maioria das competições da Olimpíada, a Barra da Tijuca. A vítima foi uma equipe contratada pela Prefeitura para filmar um evento teste para Rio 2016. Uma prova de ciclismo que percorreu 165 quilômetros pelas ruas da cidade. Por volta das 8 horas da manhã, dois criminosos armados renderam os profissionais exatamente neste local. Este homem viu toda a ação. Dois rapazes vieram de motos e me botaram a pistola e levaram o equipamento deles. Levaram a câmera fotográfica, parece que o celular da menina também foi. Eles estão aterrorizando a área aqui já uns 4 meses já, esses dois rapazes. O esquema de segurança para a competição mobilizou mais de 400 homens das polícias militar, federal e rodoviária. A PM disse que não recebeu nenhum chamado durante o evento teste. Era para estar bem seguro, né? Então, infelizmente, a segurança está uma droga. A segurança privada é que equilibra o negócio para a gente. Porque a segurança pública... A segurança pública está perdida.